Não finja ser rico. O tema da aula de preparação de hoje é Não finja ser rico. Bom, eu não sei o que é que você pensa sobre riqueza. Eu não sei. Você está aí do outro lado da tela, do celular, do computador, da televisão. Você está aí do outro lado da tela do tablet. Eu não sei o que você pensa sobre riqueza. Eu não sei o que você pensa sobre riqueza, sobre liberdade financeira. Liberdade financeira é ser rico. Também, a gente poderia colocar como sinônimos. E é isso que a gente ensina lá dentro do método. É isso mesmo. Ensina ser rico lá no método? Tem comentário ali? Sim. Ensina ser rico, sim. Porque a gente ensina ter liberdade financeira. O que a gente pode dizer que é sinônimo de riqueza. Bom, eu não sei para você o que é ser rico. Mas para mim, eu vou falar para mim o que é ser rico. E aí você vai pensando no seu conceito. Para mim é, nessa ordem, vou colocar numa ordem aqui. Ser rico é, primeira coisa, estar em contato com um ser superior. Para mim, esse ser superior é Deus. Essa é a primeira coisa. E sim, ah, Maicon, é isso? É, para mim é. Esse é o principal de tudo. Acumular as riquezas que realmente importam. Lá no céu, é isso que a gente acredita. Nós cristãos, né? Você é cristão, se você é ateu, agnóstico, enfim. Todos são bem-vindos e bem-vindas aqui, tá? Estou dando um conceito de riqueza para mim, para a gente introduzir essa aula. E é baseado nesse conceito que eu preparei tudo o que eu vou falar aqui para você. Eu sei que essa aula vai ser uma aula polêmica, vai ter comentário ruim muitas vezes, mas eu quero trazer as pessoas boas aqui também, tá? Então, se você é uma pessoa boa do bem, que traz coisas boas, positividade, fica junto comigo aqui e dá um curtir ali nesse vídeo para que ele chegue para mais pessoas, né? Quando você curte, esse vídeo chega para mais pessoas parecidas como você, tá? O YouTube entrega automaticamente. Bom, riqueza para mim é, primeira coisa, ter contato com Deus, tá? Exatamente nessa ordem. Segunda coisa, dar atenção. Antes de eu falar da família, melhor, primeiro, estar em contato com Deus. Segunda coisa, cuidar da minha saúde. Minha saúde, eu preciso ter saúde. Eu ia falar que era cuidar da família, mas eu vou desmiuçar mais aqui, tá? Eu vou detalhar mais. Então, primeira coisa para mim, riqueza é estar em contato com Deus. Diariamente, tá? Diariamente, a todo momento. Segunda coisa, é cuidar da minha saúde, né? Cuidar da saúde, super importante. Sem saúde, não adianta, tá? Não estou falando cuidar da beleza, porque essa daí já passou faz tempo, né? Cabelos caíram e muitas coisas aconteceram. Estou falando cuidar da saúde, tá? Terceira coisa, que para mim é riqueza. Dar atenção e cuidar da minha esposa. Ah, eu estou detalhando aqui bastante. Eu ia falar família, mas eu estou detalhando. Então, dar atenção e cuidar da minha esposa. Que eu acredito que é o meu 50%. Então, respeitar, cuidar, amar, tratar com generosidade, crescer juntos, trocar ideias juntos. Quarta coisa, que é a riqueza para mim. Cuidar dos meus filhos. Eu entendo que os filhos são um empréstimo, vamos dizer assim, entre aspas, um empréstimo de Deus. Porque todo mundo é filho de Deus. Nesse conceito que eu estou trazendo aqui. Todo mundo é filho de Deus. Mas os filhos que nós temos, Deus empresta para a gente, para a gente cuidar deles e deixar eles prontos para o mundo. É aquela história do navio. O navio fica lá no estaleiro, o pessoal fica fazendo o navio ali, arrumando, criando o navio. E depois ele vai navegar para mares profundos. Então, a gente cuida dos filhos. No sentido, não de deixar eles embaixo da nossa asa quando eles estiverem 30 anos de idade. Não, cuida dos filhos no sentido de eles saberem atuar e viver nesse mundo. Então, para mim, riqueza é, finalizando, essa parte inicial aqui. Ter contato com Deus, cuidar da minha saúde, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, que é o empréstimo de Deus. No final da vida, se estiver vivo eu e minha esposa, é nós dois que vamos ficar juntos. Os filhos, eu quero que eles protagonizem a história deles, que eles criam uma nova história. E não fiquem só embaixo da minha asa, como a gente fala, né? Se tiver um filho meu ouvindo aí, vai achar engraçada essa parte aí, mas é verdade. E quarta coisa, a última coisa, mas não a menos importante. Para mim, riqueza é levar a minha missão para as pessoas. Então, através dos investimentos conservadores, eu consegui pedir demissão lá do banco e vim aqui falar para as pessoas sobre a minha missão. O que é a minha missão? Ajudar o máximo possível de brasileiros a cuidarem da sua vida financeira. Gente, apenas 1% das pessoas que se aposentam, 1%, de cada 100% só 1%, 1% consegue viver, consegue realmente se aposentar, consegue viver com aposentadoria, 1%. E aí são pessoas que geralmente investiram. A maioria se aposenta e tem que continuar trabalhando para complementar a renda. quem se aposenta, né? Quem se aposenta. Quem tem 40 anos, 40 anos ou menos aí, nem sei como é que vai ser a NSS, para a galera mais nova. Quem tem 45 anos ou menos, não sei como é que vai ser a NSS. E eu acredito que as pessoas... Por que eu tenho essa missão de levar a educação financeira? Eu entendo que as pessoas não precisam ser escravas do sistema e, na verdade, são escravas de si mesmas. Da falta de educação financeira que existe no nosso país e eu acredito que isso tem que mudar. Acredito que isso tem que mudar. Bom, tema de hoje é não finja ser rico. Eu trouxe um conceito aqui para algumas pessoas. Eu sei que algumas pessoas vão concordar. Eu trouxe o meu conceito pessoal de riqueza. A gente vai avançar aqui nesse assunto, nessa aula. Eu sei que algumas pessoas vão concordar, mas muita gente vai discordar. Muita gente. Para mim, riqueza é ter um monte de dinheiro, acordar e olhar lá para a minha conta. Já tem um milhão de reais. Vou ficar olhando ali para a minha conta. Tem um milhão. Ou dez milhões. Eu ouço muito isso. Ah, o Maicon, outra pessoa. Deve acordar e ficar olhando para a conta bancária dele. Ah, olha lá. Duzentos milhões lá. De dólares, sei lá. Não é isso. Isso faz parte de uma conquista. Tá. Ah, Maicon, mas e se você perder tudo? Né? Essa é uma pergunta comum. Começa de novo. Ficar um celularzinho aí. Quanto é que é esse celular? Esse celular aqui... Esse é um dos celulares aqui da empresa, né? Deve custar o quê? Mil reais. Quinhentos pila, talvez, usado. Pega o celular, pega uma internet da biblioteca pública lá e começa a falar de novo. Hoje está mais fácil. Tem internet. Antigamente não existia internet. Era muito mais difícil. Bom. Conceitos de riqueza. Eu trouxe o meu. Vou trazer mais alguns conceitos de riqueza. Para uma criança, quando a gente pergunta para ela, faça esse exercício com o seu filho. E anota o que ele falou e vai trabalhando isso na consciência dele. Para uma criança, o que pode ser riqueza? Criança é muito lúdica. Então, uma criança pode pensar que milhares de coisas podem ser riqueza. Mas, uma das coisas, né? Eu fiz esse exercício com o meu filho. Ah, se eu fosse rico, ele falou, eu ia morar no parque. Não foi bem essas palavras dele. Eu vou adaptar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Ele ia morar no parque com o pai. Então, para uma criança, às vezes, ser rico, é ir no parquinho todo dia. Olha que loucura. Para um adolescente, as coisas vão mudando. Calma que eu vou chegar na tua idade aí. Não sei se você é adolescente. Vamos passar aí, tá? Vamos passando das idades. Mas, para um adolescente, a riqueza, às vezes, é, sei lá, comprar um videogame. Para uma criança, às vezes, pode ser comprar um videogame. Para um adolescente, muitas vezes, ele quer ser o popular ali, né? Do grupo dele. Então, às vezes, é comprar um tênis da moda. O tênis da moda, nossa, se eu fosse rico, eu ia comprar aquele tênis lá de, sei lá, quantos mil reais. E aí, você vai avançando na idade. Para um jovem, o que pode ser riqueza para um jovem? Isso muda de pessoa para pessoa. Mas, muitas vezes, é comprar um carro, por exemplo. Nossa, se eu fizer 18 anos e comprar um carrão... Hoje em dia, nem tanto, tem Uber. As coisas mudaram bastante. Na minha época, tinha gente que achava que eu era rico porque eu tinha carro. Enfim, para um jovem, pode ser comprar um carro. Aí, vamos lá. Vamos chegando na nossa idade aqui. Não sei qual que é a tua idade, né? Você pode ser uma pessoa mais nova. Chegando na minha idade, aqui, na verdade. Para uma pessoa adulta, aí as coisas mudam completamente. Às vezes, ser rico, o cara não está nem conseguindo pensar nisso. Porque ele nem conseguiu planejar a vida dele, a vida financeira dele e investir. Então, às vezes, ser rico é só conseguir pagar as contas. Meu Deus, se eu conseguir pagar as contas desse mês... Ou se eu conseguir, sei lá, pagar as contas desse mês e passear no sítio, no shopping, não sei, no clube, no parque aquático, não sei, com a minha família... Pronto, já sou rico. Você está vendo como muda? E aí, vamos lá, vamos mais um. Tem vários níveis aqui, mas vamos para o nível... 45 anos até 100 anos, tá? 45 mais. O que é riqueza para uma pessoa acima de 45? 45, acredito que pode ser se aposentar bem e ter dinheiro para aproveitar o resto, né? O resto, meio século, enfim, algumas décadas da vida que sobram, né? Qual que é o problema aqui? A aposentadoria, ela se trata de uma renda passiva. A gente passa a vida toda, muitas vezes, tendo uma renda ativa. O que é a renda ativa? Você está ativamente trabalhando, fazendo dinheiro. O que é a renda passiva? O dinheiro está passivamente entrando no seu bolso. Através, por exemplo, de aluguéis. Através, por exemplo, de investimentos. É isso que eu ensino. E é interessante, né? É difícil de uma criança, de um jovem, um adolescente, um adulto, pensar na renda passiva. Eu não sei qual fase da vida você está, mas para mim, no final das contas, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista financeiro, ter uma renda passiva representa riqueza. Representa riqueza. Bom, vamos lá. Se você... Se você... Eu vou aprofundar aqui no tema, tá? Gente, esse é um assunto polêmico, mas vamos lá. Eu estou passando as minhas opiniões aqui, opinião pessoal, eu como educador financeiro, as minhas opiniões. É da minha cabeça, tá? Você concorda ou você discorda? Fica a teu critério. Ó, anota isso. Se você... É polêmico, mas eu vou falar o que eu pensei aqui, tá? Se você... Precisa acessar bens... Acessar bens... Pra se sentir rico... Não estou dizendo que é errado, tá? Mas talvez você tenha um problema de automotivação, muito sério. Eu vou falar mais sobre isso ainda hoje. O que é acessar bens? Ah, ter o carrão, ter aquela casa mais bonita. Ó, nossa, eu sou rico. Ó a minha casa, ó a minha torneira. Olha a minha... Sei lá, meu telhado. Gastei tantos milhares de reais. Eu passei por essa fase também, gente. Passei por essa fase também. Se você... Precisa acessar bens... Exemplo, carrão, casona, roupas caras... Pra se sentir rico... Talvez você tenha um problema de automotivação. Tá? Por quê? Por que que eu falo isso? Gente... O livro Pai Rico, Pai Pobre... Tá aqui... Aqui atrás. Aqui em cima do Investidor Inteligente. Abaixo do Quem Pensa Enriquece. Vários livros ali, Educadores Financeiros. Meu livro tá ali também. Enfim. O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele ensina uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte... Que as pessoas de mentalidade rica compram ativos. Não é o conceito da contabilidade. Eu tô pegando o conceito do livro, tá? Do Robert Kiyosaki, o autor do livro. As pessoas com mentalidade... Que realmente são ricas, ou com mentalidade rica... Tô parafraseando aqui um pouquinho, né? Elas compram ativos. O que que é ativo? Ativo é tudo aquilo que bota dinheiro no teu bolso. As pessoas que fingem ser ricas... Gente, lembrando, eu estou parafraseando. Isto é... Eu tô pegando o que tá no livro e falando com as minhas palavras, tá? As pessoas que fingem... Pra trazer o contexto aqui pra aula, beleza? As pessoas que fingem ser ricas... Elas compram passivos. O que que é um passivo? Uma casa é um conforto. Mas é um passivo. Um carro é um conforto. Mas é um passivo. Por quê? Passivo porque ele tira dinheiro do teu bolso. Roupas caras. Eu posso comprar uma roupa de 50 reais e ter uma boa qualidade. Eu posso comprar uma roupa de 500 reais e ter uma boa qualidade. Isso é muito pessoal, tá? Ou posso comprar uma camiseta de 3, 4 mil reais. 7 mil reais existe também. Qual que é o melhor custo-benefício? Essa é a cabeça da pessoa que tem uma mentalidade até... Tecnicamente falando de financista, né? O financista ele é meio mal visto. Mas o financista é aquele cara que faz os cálculos pra analisar custo-benefício. O que que é melhor? E não vejo problema nenhum nisso. Não tem nada a ver financista, matemático, calculista. Eu sou um financista. E dinheiro não é algo emocional. As pessoas brincam com dinheiro. Trabalham de forma emocional. Dinheiro é racional. A gente tem que colocar ali racionalidade. Pontos fortes, pontos fracos ao adquirir um bem. Então, se você precisa acessar bens pra se sentir rico, cuidado, talvez você tenha um problema de automotivação. Cuide disso, melhore a cada dia. Por quê? Porque casa, carro, por exemplo, dentre outros bens, eles representam gastos maiores. Se a minha casa, sei lá, tem, depende da casa, né? Dois ar-condicionados. Ah, eu vou colocar cinco ar-condicionados. Porque eu sou rico. Não, cara. Mais ar-condicionado, saindo um outro exemplo aqui, né? Vai ter mais custo. É mais manutenção? É mais limpeza? Ou a minha casa não tem ar-condicionado? Vou colocar um. É mais custo. Mas quer dizer que eu não devo ter nada disso? Não. Não é nada disso que eu tô falando. Você deve ter acesso a esses bens. Mas no momento certo. O que eu tô falando agora é que se você depende do acesso aos bens pra se sentir rico, trabalhe sua automotivação, tá? Quando você recebe um dinheirinho lá, um dinheirão, enfim, da tua aposentadoria, do teu trabalho, do teu salário, ninguém coloca alguma coisa na tua cabeça e fala, ó, pega o teu dinheiro e faz tal coisa. É você que decide. A decisão do seu dinheiro é sua. 99% é você que decide. 1% é o acaso, a situação, enfim, né? Mas é você que decide. E quando você recebe o dinheiro, você pode. O que que algumas pessoas fazem? Você pode fazer três coisas. O que que algumas pessoas fazem? O cara ganha um salário de 5 mil. Ele vai lá no banco e fala, olha, o limite do meu cartão de crédito tá muito pequeno, eu quero mais. Então ela se endivida. Cuidado com isso. Eu tenho alunos que ganham 2, 3 mil reais e vivem bem. Eu tenho alunos que ganham 5, 6 mil reais e vivem muito bem. Eu tenho alunos que ganham, aí já vou aumentar, já vou colocar direto de 50, 300 mil reais e tem problemas financeiros. Veja que ganhar mais é importante, mas não é só ganhar mais. Por quê? Quanto mais você ganha, a gente fala no Brasil ganha, na verdade você faz dinheiro, né? Quanto mais você faz dinheiro, maior é a tua capacidade de endividamento. Quem fica feliz? O banco, tá? Então quando você recebe dinheiro, você pode se endividar mais. Ou você pode plantar uma sementinha pra colher alguns frutinhos. Isso acontece, por exemplo, quando você deixa na poupança. Eu considero até a poupança, nem considero a poupança um ativo, aquele que coloca dinheiro no teu bolso. Eu considero que é um passivo. Porque os frutinhos delas são muito pequenininhos ainda. Lembrando, sempre faço esse parênteses, né? Sempre que eu lembro. Se você tem dinheiro na poupança, você tá de parabéns. E vamos trabalhar pra dar o próximo passo. Tá? Você já sabe poupar. Já começou a poupar. Isso é elementar pra construção da riqueza. Ou, continuando aqui, então quando você recebe o dinheiro, terceiro caso, você pode plantar uma árvore que vai dar muitos e muitos frutos. Plantar uma árvore, eu não estou falando literalmente. Claro que eu estou falando de investimentos. Ou seja, investir da forma correta pra que, lá na frente, logo mais, daqui a um ano, dois, três, cinco, dez ou quinze anos, né? Ou mais ou menos tempo. A depender do seu conhecimento, de quanto você vai investir por mês. E do risco que você vai correr. E eu aconselho sempre você não correr nada de riscos. Adquire muito conhecimento que o teu risco reduz. Então, a depender desses fatores, essa sementinha que você vai plantar vai criar antes ou depois a tua renda passiva. Diga-se de passagem, criar renda passiva na poupança é algo não inteligente, na minha opinião. Você pode começar ali, mas aí a gente vai galgando os próximos passos. Bacana? A gente vai aumentando a nossa inteligência financeira. Bom, vamos lá. Vamos pra frente que atrás vem gente. Dá uma olhada nessa foto. E eu quero que você responde o seguinte. Quem é o rico da foto? Dá uma olhadinha nela. Você vai falar pra mim agora, nos comentários aí. Quem tá no chat ao vivo. Quem é o rico? É o número 1? Ou o rico da foto é o número 2? Bom, vamos lá. Próxima foto aqui vai explicar quem é quem. O rico da foto é... Tcharam! O Marques Luckenberg aqui, o dono do Facebook, né? A fortuna dele já foi de mais de 80 bilhões de dólares. Agora a coisa tá um pouquinho mais complicada. A fortuna tá em 30 e... 30, 40 bilhões de dólares. Eu coloquei ali 30 bilhões, tá? Então, de novo, presta atenção. Isso daqui tem uma lógica por trás. Quem é o rico da foto? O da direita. Tá bem vestidinho, bem arrumadinho ali. Ou o da esquerda? Bom, é o da esquerda, né? O da direita não tem fortuna. Gente, só lembrando, só deixando claro que... Não tem nenhum problema com as pessoas que se vestem assim, tá? Igual o número 2 ali. Isso daqui é um conteúdo educativo. Eu tô trazendo um conceito aqui pra você. É um conteúdo de cunho educacional. A pessoa aqui da direita, ele é um ator. Ele é um ator. Eu coloquei ali não tem fortuna. Talvez até tenha alguma fortuna. Eu tô falando em comparação ao que parece ser rico. Olha o tema da nossa aula. Não finja ser rico. Cuidado com isso. Cuidado com isso, cara. Cuidado. Eu vou trazer um princípio milenar. Eu uso esse termo... Aprendi esse termo com o... Tiago Brunet. Então, dou os créditos a ele. Eu vou trazer aqui pra você um princípio milenar. Durante essa aula que foi escrito há quase 3 mil anos atrás. E que as pessoas não estão fazendo hoje. Tá? Por que que existe essa diferença, né? Entre o cara da esquerda e o cara da direita? Lembrando, mais uma vez, tudo que eu tô falando aqui é minha opinião. Já tem gente ali que não tá gostando, mas tem muita gente que tá... Tá dando like. Tá gostando. Tá? Então por que que o cara da direita... Parece que é o cara que tem dinheiro, mas na verdade quem tem dinheiro é o cara da esquerda. Por vários motivos. Uma pessoa que é rica e tem muito dinheiro... Ela não tem necessidade de mostrar a sua riqueza. Não tem necessidade. Uma pessoa que é rica e tem muito dinheiro... Ela não fica pensando como é que eu vou mostrar que eu sou rico. Como é que eu vou fazer isso? Exatamente isso. Deixar a câmera aqui em mim. A pessoa rica não tá pensando como é que eu vou mostrar a minha riqueza hoje. A mente dele não é essa. A riqueza, o dinheiro, é o meio para a pessoa realmente rica fazer as coisas que ela quer fazer. E não pra mostrar pras outras pessoas. Ah, vou mostrar aqui, ó. Oi. Ó quanto eu sou rico aqui. Não passa isso. Ele não perde tempo com isso. A pessoa realmente rica, ela está pensando em como fazer mais dinheiro. Chamado por alguns de ganancioso. Na minha opinião não tem nada a ver com ganancioso. Ele é ambicioso e não há problema nenhum. A pessoa rica, ela está pensando em como fazer mais dinheiro. De maneira lícita. E não tá preocupada com qual será que é a próxima roupa da pessoa. A pessoa que trabalha com moda. Há exceções? Sim. Sim, há exceções. Se você trabalha com moda, é uma exceção. Se você é um lifestyle, né? O que é um lifestyle? Uma pessoa que tem um estilo de vida que é copiado por outras pessoas. Então o cara é um instagramer lá, ou youtuber, enfim, né? O cara tem um instagram e ele é um lifestyle. Não é meu caso. Ou seja, ele tem o nosso, olha o estilo de vida dele. Esse é o trabalho dele. Então o estilo de vida dele é copiado por outras pessoas. Aí é uma situação que é o trabalho, é o empreendedorismo dele. Eu não tô falando da gente viver maltrapilho. Viver igual um mendigo, vou usar um termo aqui. Problema nenhum com o mendigo, mas enfim, se vestir de qualquer forma. Até porque aparência, ela se chama de comunicação não verbal. E ela é super importante. Talvez se eu... Tinha uma época que eu colocava meus ternos, né? Talvez se eu viesse com um terno aqui, eu representava mais autoridade pra você. Talvez. Então vai de cada um. Não é também pra viver maltrapilha de qualquer jeito. A palavra é equilíbrio. Equilíbrio, tá? Ó, vou te ensinar uma coisa técnica aqui, muito importante pra você, se você não sabe, controlar a sua riqueza, já que eu entrei nesse assunto, em relação a essa questão de vestimenta de roupas. Tá? Uma pessoa que controla a riqueza, em relação a vestimentas, a roupa, serve pra outras coisas também, tá? Mas uma forma de você controlar a riqueza em relação a isso, é você definir percentuais. Ó, vou citar três exemplos pra ficar bem claro. Mas que eu quero comprar roupas. Eu gosto de comprar roupas boas. Tá tudo bem, é um percentual da tua renda. Quanto é que você ganha? Ah, eu ganho quatro mil. Quanto é que você vai tirar? Tudo é percentual. Michael, eu gosto de andar com um bom carro. Quanto você gasta por mês com carro? Ah, gastou aí mil reais. Quanto é que você ganha? Ah, eu ganho mil reais. Opa, a conta não fechou. Michael, eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de dar presentes. Mas tudo é um percentual da sua renda e no final tem que fechar 100%. Se não fechar 100%, você vai ficar devedor. Tá? Então só um parêntese aqui. Ah, Michael, eu gosto muito de comprar uma roupa nova, uma roupa bonita pra me sentir bem. Tá tudo bem. Desde que você defina percentuais da sua renda. Tá? Ou às vezes a mulher, não sei se acontece aí, né? Cuida da renda do marido. Fica esse conceito também pra você. Tá? Ou, enfim. Ou a própria renda, tá? Foi só um exemplo aqui. Gente, o que que eu tô falando aqui pra você? Não finja ser rico. Por quê? Os ricos fazem renda passiva. O que que é renda passiva? Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. O foco do cara realmente rico é fazer o dinheiro estar trabalhando por eles. Até chegar o momento que ele vai falar assim. Se eu precisar parar de fazer a minha atividade que eu ganho dinheiro, eu posso parar. Posso parar por um ano, depois por dois anos, três, quatro, cinco, dez, posso parar o resto da minha vida. Isso é? Isso se chama liberdade financeira. Por outro lado, as pessoas que fingem ser ricas, elas ganham dinheiro, mas estão... Bom, a vida toda trabalhar pelo dinheiro. E é isso que eu não quero por você. Ó, a pessoa que finge ser rica, às vezes, ela até ganha muito dinheiro, tá? Às vezes ela não ganha pouco dinheiro, não. Às vezes ela sabe ganhar bastante dinheiro. Só que na cabeça dela, ela sempre vai depender do trabalho dela pra ganhar dinheiro. Ela não tem um foco de renda passiva, tá? Seja com aluguéis, que é muito comum no Brasil, eu já fiz isso. Hoje não é meu foco. Hoje, que eu digo já há muito tempo, né? Hoje, pra mim, é mercado financeiro. Quando eu faço assim, é mercado financeiro porque é digital. Você pode fazer com o teu celular, pode fazer com o teu tablet, com o teu computador. Ou pode fazer lá no banco presencialmente também. Tá? Outra coisa que é importante, gente. Rico encara problema. Anota isso. Não é pra você sair brigando com as pessoas. Não tem nada a ver com isso, tá? As pessoas ricas tomam a responsabilidade dos problemas. As pessoas que fingem ser ricas, elas colocam a culpa do problema em terceiros. Muito importante isso. Elementar. Vou citar um exemplo. Se você não cuida de um problema, a tendência é que esse problema fique cada vez maior. Poderia citar vários exemplos aqui. Eu acho que com esse conceito dá pra entender. Se você não cuida de um problema, esse problema tende... Vai ficar... É a lei de Mouros. Se tem uma probabilidade de dar errado, vai dar errado. Por exemplo, o cara começou a beber. Não tá tratando esse problema, pode virar um problemão. As pessoas ricas, realmente ricas, tomam responsabilidade com aquele problema. Como que eu vou fazer pra resolver esse problema? Por exemplo, sei lá, tive um problema aqui com o meu vizinho. Não é pra você ir lá, conversar, debater com o vizinho. Não, mas você vai pensar como que você encara e resolve esse problema. Às vezes é difícil, mas às vezes uma conversa, um detalhe, evita um processo judicial lá na frente. Então se você não encara, não resolve o problema, o problema se torna maior. As pessoas que fingem ser ricas colocam a culpa em terceiros. A culpa é de Deus, a culpa é da chuva, a culpa é do chefe, a culpa é da minha família, a culpa é do meu pai que me batia, a culpa é da minha esposa que gasta muito, a culpa é do meu marido que não me ouve. Culpa pra colocar em terceiros é o que não falta. Não quero entrar nesse mérito, mas você acha que eu já não tive problemas na vida? Inúmeros, inúmeros. Problemas de pessoas que a gente ama, que nos amam, mas que falam, você é louco pedir demissão do banco? Você tá maluco? Se fizer isso, tu não aparece mais aqui na minha casa. É um problema. O que você faz? Você foge ou você encara? Encarar. Não quer dizer que você tenha que encarar e brigar com a pessoa. Você analisa e resolve aquele problema. Seja conversando com a pessoa, seja se afastando um pouquinho, depois se unindo, controlando as visitas. Tô falando aí no caso de um parente, né? Seja na sua mente, encare o problema. Encare o problema. Não coloque o problema em terceiros. Gente, isso daqui é simples, mas se você aprender só isso nessa aula, cara, isso é uma transformação incrível na sua vida. Experiência própria minha e de alunos e mentorados meus. Vou citar um exemplo. Quando eu trabalhava no banco, geralmente chove aquela chuva de verão ali 5, 6 horas da tarde. Cara, tinha colega de trabalho, gerente, que ganhava um bom salário, assim como eu. Eu era gerente de atendimento também. Que reclamava da chuva. O que que tá no seu controle? Só pra contextualizar, eu trabalhava em uma agência bancária, que ficava dentro de um shopping, e o carrinho, os nossos carros, né? Dos meus colegas e os meus, ficavam estacionados dentro do shopping. Ou seja, eu ia sair na chuva? Não. Eu ia sair dentro do shopping, ir no estacionamento, ia pegar meu carrinho, ia pra minha casinha, sem molhar minha cabecinha. Que na época tinha mais cabelo. Gente, eu não reclamo da chuva. Chuva é benção pra mim. Até porque quem... Até 10 anos de idade, meu pai tinha um sítio. A gente trabalhava no sítio. Chuva era a melhor coisa que tinha. Então começa a mudar alguns conceitos. Ai, tem um problema, a chuva. Poxa, tem que ir lá buscar meus filhos na escola. Se der, quando chegar em casa, toma banho de chuva ainda. Inverte. Não terceiriza problema. Ó, uma pesquisa feita por Napoleon Hill, tá? Nesse livro aqui. Manuscrito original. Esse daqui é um livro de 1900 e lá vem pedrada. 1928. Tá? Uma pesquisa feita pelo autor do livro Ele detectou o seguinte E eu comecei a analisar isso na minha vida E na vida das pessoas Ao meu redor Na vida dos meus mentorados e dos meus alunos também A pesquisa dizia que Quanto mais você terceirizava os problemas Mais pobre você era Quanto mais você aprende a encarar os problemas Mais rico você tende a ser Porque tem aquela história, né? O rico, ele resolve o problema de alguém Já ouviu essa história? Ó, e a pesquisa chega num extremo Muito interessante, tá? A pesquisa chega num extremo muito interessante Essa pesquisa chegou em pessoas que estavam em situação de rua Ou seja, moradores de rua E ele observou nessa pesquisa que Algumas pessoas em situação de rua eram pessoas simples, sem estudo Mas algumas pessoas em situação de rua Eram pessoas com estudo Com faculdade, com uma faculdade ou com várias faculdades Tinham sido pessoas de sucesso Mas acabaram Indo morar na rua E gente, o que eu tô falando é muito sério, tá? Um mendigo, uma pessoa em situação de rua É uma situação muito triste E que não deveria existir Bom, mas ele dizia o seguinte na pesquisa Ele dizia que Frases comuns eram citadas Tanto por pessoas em situação de rua Que tinham bastante estudo Como pessoas que não tinham estudo E as frases comuns eram Eu anotei aqui, tá? Letra A Anotei várias frases Vou falar quatro aqui Eu não tive oportunidade Letra B Ó, terceirizando a culpa Olha o nível de pobreza que a pessoa chegou Letra B Meu chefe era muito ruim Letra C Eu vou colocar uma a mais aqui É... Fui pedir o emprego e não me deram Tá terceirizando a culpa Você acha que é fácil? Não é fácil Continuando Meu pai me batia É triste, é difícil Mas eu tô falando de encarar o problema Te deixar mais rico Não encarar o problema Faz você fingir ser rico Às vezes chegar até nessa situação E o último aqui Comecei a beber Ninguém me entendia Gente, encarar os problemas, tá? Encarar os problemas Ó, vou abrir mais um parênteses da minha vida aqui Você acha que eu já não tive problemas? Né? De depressão Eu nunca bebia na minha vida Tô falando eu Agora, Maicon, tá? Nunca bebia 15, 20, 25, 30 anos ali Não bebia Bebia só aguinha O suquinho de laranja tava bom Porque tava preocupado com a minha vida Eu não queria sair do meu controle Chegou uma fase da minha vida Que eu tive alguns problemas Falei com 30 aí 30, 35 anos Eu comecei a beber Olha que viagem Falei, opa Encaro o problema Trabalha isso Vai no psicólogo Eu nunca tinha ido no psicólogo Na minha vida Quem até morou em sítio Momomô É Gaguejando aqui, né? Quem até morou em sítio Psicólogo O que que é? Isso é coisa de louco? Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida Não foi o primeiro psicólogo Tive que ir na época Hoje em dia já faz Faz tempo, né? E é importante fazer terapia É importante, tá? Hoje já faz anos, né? Que eu não volto, né? Preciso voltar até Faz bem pra saúde mental da gente, tá? Mas eu tive que ir em vários psicólogos Até achar um que deu certo Encare o problema Tá? Encare o problema Ó Pessoas ricas geralmente correm riscos Tá? De novo, diferença entre o rico O realmente rico E quem finge ser rico Pessoas ricas correm riscos Controlados ou não Eu gosto de correr riscos com conhecimento Tá? Você corre o risco Mas você sabe exatamente A pior M que vai dar Pessoa que finge ser rica Ela tende a buscar estabilidade É, e aí tem uma frase Do Flávio Augusto Que eu gosto Que eu acho que faz muito sentido Que estabilidade não existe Por quê? Você não sabe o que vai acontecer amanhã Pessoas ricas estão sempre em evolução mental Ó você, parabéns, ó Você tá em evolução mental Né? Você está nesse momento Em evolução mental E as outras pessoas pensam Que essas pessoas ricas Ou de mentalidade ricas E que estão ficando ricas Penso que ela está sempre ocupada O rico As pessoas que fingem ser ricas Pensam que elas têm mais tempo Mas elas vão passar o resto da vida Trabalhando pra pagar as contas Vão ficar muito mais tempo ocupadas Os ricos tendem a fazer uma gestão do tempo Melhor E entendem o poder do longo prazo Gente O tempo é uma das maiores riquezas Que a gente tem Que nós temos A pessoa que ela tenta ser rica Ou finge ser rica Ou que finge ser rico Ele não faz uma boa gestão Das 24 horas que ele tem Tá? O tempo é valiosíssimo Tá? Valiosíssimo E você deve utilizar com sabedoria Eu quando tô aqui falando com você Pra mim esse tempo é Eu tô só aqui É preciosíssimo esse tempo Beleza? Ó Anotei aqui pro outro lado Né? Alguns comentários aqui Sobre os ricos Vê se você concorda comigo Comentário em alguns filmes aqui Filme, tá? Os ricos são aqueles que Estacionam em qualquer lugar Roubam os pobres Exploram os empregados São arrogantes Os ricos gostam De ter o melhor carro Dentre os amigos Os ricos vivem fazendo festa Rico não gosta de segunda-feira E ama a sexta-feira Esses são alguns comentários De um filme Isso é coisa de filme, gente Não é verdade isso Na verdade Isso que eu falei Estacionar em qualquer lugar Roubar não sei o que Ser arrogante Ter o melhor carro Isso é a descrição É a exata descrição Das pessoas que Tentam ser ricas Frase na tela Por favor Há alguns Essa frase milenar Que eu falei que ia trazer pra você O conceito milenar O princípio milenar Foi escrito aproximadamente 2.900 anos atrás Há alguns Que se fazem de ricos Sem terem nada O cara se faz de rico E vive aquela vida lá Como se Nossa, eu sou rico Não tem nada E outros que se fazem de pobre E tem muita riqueza A referência bíblica Se você quiser ler lá Provérbios 13, 7 E aqui eu entendo que está No exato conceito de Fazer de conta que é rico Mas na verdade está Jogando todo o teu dinheiro fora Pensar em ser rico E construir a verdadeira riqueza É o que importa Ó Pra gente fechar com chave de ouro Deixa eu te contar uma coisa Por que Eu trago conceitos bíblicos pra você? Por alguns motivos Primeiro que a bíblia é O best seller O livro mais vendido do mundo Algumas controvérsias Sobre o O livro vermelho Algumas controvérsias Mas Pra quem não sabe O Mao Tse Tung Ele obrigou A leitura do livro vermelho Que é o livro que falava As citações Dos pensamentos dele O Mao Tse Tung É o Ex-presidente da China A bíblia Não tem um país Que obriga A leitura Então São coisas diferentes Eu trouxe Eu trouxe umas curiosidades Aqui também Sobre a bíblia Que eu acho interessante O PCC Partido Comunista Chinês Ele proíbe Que os membros Do Partido Comunista Chinês Seguem uma religião Só que Olha que interessante A maior fábrica De bíblias do mundo Fica no leste da China Curiosidades bíblicas Aqui né Outra coisa também Nesse assunto É Que na Coreia do Norte Há relatos de pessoas Presas Porque o governo Encontrou uma bíblia Na casa da pessoa Tem várias curiosidades Aqui Vou trazer mais uma Segundo uma reportagem Divulgada No The New York Times Revista americana A bíblia É o livro Mais roubado Dos Estados Unidos E há dados Que falam Que a bíblia É um dos livros Se não o livro Mais roubado Do mundo Uma coisa muito interessante Espero que O cara que furta Lá ele lê Que está escrito lá Em Êxodo 20,15 Lê do engano Que está escrito Não furtarás Gente Não finja ser rico Construa a sua Verdadeira riqueza Caminhe para a liberdade Financeira Sem pressinha E sem pausinha Sem pressa E sem pausa Compartilhe esse vídeo Com alguém que você ama Lembre-se sempre Que investir Não é tabu Um grande abraço E até a nossa próxima aula E até a nossa próxima aula